Hoje o morro tem cultura, tem mais, tem samba na ladeira. Era cheio de as casas tudo mal rebocadas. Umas tem a rebocas, outras não. Não bagunça nada, né? Agora tá bonito, imagina. Foi melhorado bastante, foi pintado as casas, onde transitou muito bem o nosso bairro, a nossa roupa tá bem pintadinha, acho que agraciou muito o nosso comércio local, a vizinhança, todo mundo adorou. Ladrinha do samba, ficou bonito. Antes aqui era feito demais, né? Era bagunçado, agora formou tudo, ficou bonito, as pinturas ficou legais. Deu um ar de felicidade pra todos, um ar de um ambiente tranquilo, um ar de uma rua visitada, bem, vem gente de fora pra te ver as fotos que estão expostas nas paredes. Principalmente o pessoal, o pessoal quando vem de São Paulo, que vem pra trilha, o pessoal tira foto, o pessoal, entendeu? Quer dizer, tá sendo divulgado pra fora. Eu vou mais ou menos com 10 a 10, né não? O cara é um artista, né? A pessoa gosta, né? Acha bonito, né? Espero que o povo do bairro ajude, ele mantém limpo, bonito, porque o bairro tá muito bonito, principalmente a nossa rua. Foi importante pro local, deu vida, entendeu? Criou, teve uma criação nova. Melhorou bastante, 100% melhorou. O bairro todo. Música Música